Bora! Vulcã! Cadê Biel? Biel tá ali, ó, de diabo. Cadê o fã de Biel? Ela tá ali... Cadê o fã de Biel? Vai, não vi não. Por que que essa pista dá umas travadinhas? Putz! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, tem hack nesse jogo aqui? Cadê o cara? Cadê o malucão lá? Olha ele lá na frente, ó. GFR, Biel, G4Y, se é que você me entende. Vamos ver. Salve, muquinha, fã boy de Hamilton. O cara já largou... Que fã boy de Hamilton? Tem um hacker na sala aqui, pô. Cadê ele? Cadê o cara já tá lá na linha de chegada, já. Cadê o maluco? O cara já ganhou a corrida, velho? O cara já ganhou a corrida, velho. O cara é rasga... Deu DNF em todo mundo. Malhando que nem o tio, o Arnold Schwarzenegger. É verdade. O bicho é rasgado. Cadê ele? Cadê ele? Olha lá, ele tá atrás de mim. Ah, eu vou falar... Mas, Strom, se eu sair desse lobby aqui e entrar em outro, é perigoso nem ter sala. Costa, obrigado. Dallas. What the hell, Dallas? What happened? Muito obrigado, viu? Ô, Costa, tem um hacker na sala aqui, pô. O cara já me passou igual o Cometa Harley. O cara me passou igual o Cometa Harley. Olha lá, olha lá. Ele arrastando a parede e não dá nada. Ele arrastando o carro na parede e não dá bug nenhum. Moço, quero ver ele explodir lá no check... Na largada. Na largada, não. Lá na... Como é que ele vai... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Eu acho que ele vai ganhar agora. Eu acho que ele vai ganhar agora. Cadê ele? Ele vai ganhar, velho. Ele tá em primeiro. Vem. Caralho. O cara já rasgou, velho. Putsgrila. New World Record. The Best of War. Deixa eu ver. Deu DNF em todo mundo. Eu nunca vi isso na história do Forza. Não, eu vou... Eu nem vou jogar a sério. Eu vou correr aqui só pra mim ver o que esse cara vai fazer aqui. Biel... Biel... Biel G... G... É... G... 4Y, né? Quer ver? Vamos ver aqui se o carro dele vai sair igual doido. Ele já tá em segundos, né? Valeu. Crazy. Não dá pra me acompanhar esse cara não, velho. Tá maluco. Eu não vou nem tentar. Eu só vou ficar aqui observando. Ele vai dar DNF agora em todo mundo. Ué, não entendi outro cara ali, não. Podia ter aqui pra sala não bugar kkkkkkkkkk. Aí todo mundo ia baixar pra não bugar a sala kkkkkkkkkk. Nova revelação da GFR. Cadê que esse cara faz rival? Pede pra ele compartilhar a turnagem pra eu baixar kkkkkkkkkk. Eu quero a turnagem desse cara, doido. Eu nunca vi o bicho ali, ó, tá? O bicho é rasgado, esse cara aí. Moço, cê é louco. Ninguém pega não, Zé. Eu tô correndo aqui só pra presenciar esse feito. Ele vai dar DNF em todo mundo. Ó lá, o carro dele parou. O carro dele parou. Aqui, 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 ó. Eu vou ganhar de C. Pera aí que eu vou ganhar de C. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Otário. Ganhei do hacker. Ele tá zoando com a cara de VCSkkkkk. É, eu ganhei do hacker. Ah? Ah. Quero nem saber. Eu ganhei. Muka win. Muka win. Ganhar é ganhar. Olha aí o carro. O carro do cara sumiu. E ele tá em primeiro. O carro dele sumiu. Ele tá em primeiro. Quem é aquele outro ali na frente? Olha aí. Eu vou buscar. Deixa comigo o KTM. O cara já tá lá na casa do... Uh, o Biel ativou o hacker aqui. Ô, louco. Verdadeiro. Ixi. Tomou uma bicuda lá. Ih, matou a KTM. Matou a KTM. É back mono, né? Acho que é back mono. Mano, não dá não, véi. Não dá não. Quem é esse louco, louco? Ih, o KOD entrou pra... Agora, agora já era. Agora já era. Ixi. Caralho, véi. Rapaz, vocês podem pegar o carro que for. Que não... Ó, o cara parou lá, ó. Ele tá parado esperando. Tanto que o bicho é rasgado. Porra, eu vou ganhar dele, miserável. Eu vou ganhar dele. Vai lá, HCD. Parou porque quis. Ganhei de hacker. Meu Deus. Quase que eu tomo um DNF aqui, véi. O programa que ele usa... O hacker. Já que tu pode mudar o nome. Coloca aí. Filho do Muka. Não, filho do Muka. Que que é isso, barão? Ele mudou a tag no meio da corrida. Ó o tempo que ele virou. Com essa bomba. Sem tunagem, sem nada. Mano, ele muda a tag. Ó, ele tá com o mesmo carro que eu. Com o mesmo carro que eu. Muito obrigado pelos beats. E o... Kainan. Obrigado, Kainan. Obrigadão mesmo. Quero ver ele ganhar do meu Apolo lendário. Lendário dragão de olhos azuis. Quero ver. Aí ele não ganha não. O quê? Eu quero ver ele ganhar do meu Apolo lendário de olhos azuis. Impossível ganhar desse carro aqui. Essa tonagem aqui é lendária. Ele não vai conseguir. Eu já tô no nível máximo aqui, ó. Mais de 8 mil. Fora os ovos. Sai, sai, sai. Que rapariga. Mas que... Como é que esse cara... Nossa. Não dá não, né? Olha aí, mano. Como é que ele ganhou do meu Apolo lendário? Isso é uma... Ofensa. Cadê ele? Tá largando aonde? Tá na minha frente aqui, ó. É cheio de gente de chat em jogos online. Pra tudo que é tipo de jogo. Não, ele aqui, se ele... Se ele quiser, ele pode ganhar... Olha, velho. O jeito que o carro dele vira. Você tá maluco? O carro dele parece que tá andando nos trilhos. Aí, de repente, ele tira uma onda. Mas nessa pista aqui, eu sou a lenda. Dá não, Zé. Nossa, mano. Olha isso, cara. Olha aqui, filho de rapariga. Mô, tirando onda, cara. Eu quero ver ele ganhar agora. Eu quero ver esse cara ganhar agora. De rapariga. Agora não ganha, não. Eu vou ativar o Super Sayajin do Fouza. Nível 3. Rasgado. Top 1 no modo online. Fio de rapariga. Não dá, velho. Não dá, não. Não dá, não, cara. Esse bicho é rasgado mesmo. Olha o jeito que esse de rapariga anda, mano. Horizon 5 atualizando aqui. 111 gigas. Tá baixando também. O meu já baixou, pai. Me prepara, viu? Vai ter hack. Mano, é aquela corrida. Eu freiei pra ele ganhar, né, velho? Ou, velho? Eu ia ganhar de um rasca. Eu freiei pra ele ganhar. Não. Ah, se esse cara me seguir no Fórmula... Se esse cara me seguir pro Fórmula 1, eu... Pô, porra. Não vou nem falar aqui que eu gosto de Fórmula 1. Não gosto, não. Não. O Marcos falou, tô abandonando o jogo de corrida e ir pro CS. Meu irmão, você tá em... O CS é o que tem mais cheatado. Pois, cara, é miserável, hein, velho? Olha lá, mano. 360, carpado de ré. E quer ver ele ganhar? Bora, Kod. O Kod pegou um carro lendário ali pra ver se... Segura o bicho. Se eu não tivesse saído com a mãe dele, ele não tava aqui hoje, KKKK. Ô, louco. Brabo. Kod tá de quê, velho? De veneno? Vixe, Kod tá no veneno, então. Não, o Kod tá de Apolo também. Bora, Kod. Cadê? O cara tá em último, velho. Ele tá em último. E eu dei uma volta nele. Ô, mano. O carro dele tá teletransportando. Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu dei uma volta nele. Ele deu uma volta em mim. O que que... Larga, larga, larga. Não dá não, filho. Mano. O cara deu uma volta. Deu uma... Ele parou e deu uma volta nele nós. Eu vou ganhar desse cara. Uma das maiores lendas em corridas de circuito. Eu mesmo. José. Tamo junto. Muito obrigado aí. Agora esse cara tá lá. Pode usar o rack que for. Ninguém ganha de mim em circuito. Ninguém ganha. Mano, na moral mesmo, velho. Isso aí tá mais emocionante que uma final de Champions League. KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK. É Muka versus Hasker. Muka versus Hacker. Eu nunca vi um Hacker ganhar de mim em circuito. Até o Código de Caos. Uma das maiores lendas aí, ó. Sai pra lá. Dá espaço aí, menino. Mas ninguém ganha de mim em circuito. Ninguém ganha. Eu sou piloto de Fórmula 1, porra. Pode usar o rack que for. Até de revés 3. Bora. O Código pegou a lendária Ferrari top 1 goli. Chama o Duduzinho, o sapecudo piloto de cátio pra ajudar. Fela da puta. Ah, que que é isso, velho? Porra, o cara me passou. E nem deu um tchau. De rapariga. Porra. Sai, sai. Miserável. Vai, vai. Ah, velho. Que que é isso? Que porra é essa, moço? Filho do Muka, eu sou o Hacker. Olha as suas mensagens do Xbox. Linda, linda. É ele, gente. Oi. Meu Deus. Linda. Epa. Muka aprendiz. Ha, ha, ha. Meu aprendiz. Falei que ela estava no chat. Falei que ela estava no chat. Falei que ela estava no chat. Obrigado.